E aí Tá piscando, tá gravando Salve, salve, bom dia, bom dia Salve, gatinha, salve, rapaziada E a câmera aqui pra mostrar Uma curiosidade pra vocês Aqui no acostamento, esses carros parados São os carros cuja O final da placa É rodízio hoje Então rodízio Funciona até as 10 da manhã A partir das 10 Esses carros hoje é 4 As vacas final 5 e 6 Não se expulam Das 7 da manhã às 10 E das 5 da tarde Às 20 da noite Então esse bom parado aí na acostamento É isso aí, bom dia, bom dia Salve, salve Mais uma quarta-feira aí começando Dia de feijoada pra quem pode Olha o que tem de carro parado Isso é uma prática proibida Mas Nossa, que trânsito lindo hoje, hein Nem parece aqui Chegar da São Paulo Pela Marginal Os que acompanham aí todos os dias Podem atestar Isso aí Dá isso aí É, domingão estaremos lá No Brasil No Brasil luso Aí Marcão, hein tio Aí sim, hein Estaremos lá A partir das 9 horas da manhã Eu e toda a minha equipe De Giovanna 621 A melhor moto filmadora Do Brasil Vai estar lá com o seu triciclo Filmando Vocês podem chegar lá Tirar fotinho com ela Ela tem um canal no YouTube agora Os primeiros vídeos serão feitos lá em São José Beleza, beleza Estamos lançando essa gatinha Da moto filmagem aí Lá em São José dos Campos Beleza Então espero contar com todos vocês Lá vai ser um evento grandioso Terão outros moto filmadores Enfim Será o final do Do show Estaremos lá perto do Burnout Mudaremos de lugar Pra ficar um lugar mais amplo Então vai ser um puto evento Estaremos esperando todos vocês Lá, beleza, beleza É isso aí Chegando a São Paulo É um pouquinho mais tarde Tivemos aí Alguns imprevistos Lá em Dayatuba Estamos lá Deixando a loja no jeito aí Pra você chegar lá Instalar seu equipamento É Temos instalação de alarme por lá Pode chegar aqui O João é o cara Entende bastante do assunto Então Implementamos aí Esse tipo de serviço Na nossa loja Beleza Instalação de alarme Olha lá Olha lá Tem mais o que fazer Os bandidos Aí tudo roubando Catando os outros Os caras ali Mais de 15 GCM ali Sem fazer Porra nenhuma Isso é uma palhaçada Tem coisas que revoltam a gente Pagador de imposto Pagamos aí Nossos impostos Tudo direitinho Nada atrasado Pra ser Tomado na mão grande Vamos dizer assim Né Porque porra O cara veio uma distração Ali Se ele passar ali A 60 por hora Ele se fodeu Eu não concordo Com esse tipo de atitude Me desculpem Me desculpem mesmo Eu acho que seria Mais produtivo Uma educação No trânsito De uma outra forma Né Não os caras Ficarem escondidos Ali que nem bandido Porque só bandido Que fica escondido Brother Tá entendendo E dando multa Nos outros Que que é isso Tio É brincadeira Mas fazer o que Né É o que não sobrou Então é isso aí Quem nos fala Que é clever Trumamos aqui A nossa rotina Se você tá enjoado Infelizmente É o que eu tenho Pra te falar Não assista mais O meu canal Só não fica escrevendo Merda aí Porque Eu fico revoltado Também com esse tipo De comentário Né Porra É uma rotina Certo É o dia a dia Então não tem o que fazer É que eu faço o que Que susto Você quer um cara No meio da pista Ó Tá caindo muito Um bagulho aí Tio Da onde será Que vem essas coisas Corrindo papai lá No capacete Bem legal Então como eu tava falando Se você quiser fazer doações De cestas básicas É só chegar na loja Ou em Dayatuba Ou em São Paulo Será um prazer Aí receber a sua doação Temos aí duas casas Pra Pra colaborar Duas entidades Seríssimas Né Uma clínica De recuperação De drogados Que talvez Iremos lá no sábado Fazer uma palestra Pra esquerda Pra esquerda Um pouquinho Tio Foda Os caras Não colaboram Com nada Niente Niente Graças a Deus Mais uma vinda Sem problemas Nenhum Sem risco Apesar da gente Andar forte Encontramos a Mercedes Mas não teve jeito E é isso Essa é a nossa rotina Graças a Deus Tudo certo Tentando aí Da melhor maneira Possível Fazer as coisas Sem prejudicar ninguém Um pouquinho Pra esquerda Aí Tio Um pouquinho Pra esquerda Obrigado Caralho Meu mano O cara fica buzinando Atrás de mim Tem ninguém que eu passe pulando A não ser que não seja pra mim Que ele tava buzinando No telefone No telefone Caralho Ah Toma Filha da puta Vou erradar nessa merda Vagabundo Do caralho Hoje é um dia meio de revoltes Tem ninguém que estamos assim Na revoltes Ai caralho Quase que foi espelhinho do cara Quase Vocês aí Dei né Mobilidade aí pro trânsito Não fica espremendo os caras Então vamos Vamos para a esquerda Vamos 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 O jipinho está vendendo pra cacete, hein, brother? O cheiro de chocolate aqui é impressionante, é incrível, é incrível. Meu barato é estragar a gravação dos caras, entendeu? Corta! Vamos de novo. É isso mesmo. Bom dia, bom dia, rapaziada. Firmeza, moleque? Bom dia. E aí? Firmeza? Tive que tirar o cinto que rasgou o zíper, é mole? Foda, mano. Ó, japonês, vai apanhar de cinto hoje, mano. Bom dia. Quero. Vai que minha calça está caindo. Obrigado, senhor. Ah! Ah! Fiu! Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Alguém quer mandar um salve pra algum lugar aí? Agora é pro Adria, Itupeva lá. Itupeva? Salve, salve. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.